E aí pessoal beleza primeiramente um abraço especial a todos vocês para que ainda cheguei agora e não me conhece meu nome é Francisco Alves sejam todos bem-vindos se inscrevam no canal deixa um like aí para poder tá fortalecendo e hoje eu tô passando aqui para falar em relação a continuação do vídeo passado que eu ia dar uma olhadinha sobre a gente tentar fazer né aqui na cidade pegar novamente a TV digital né porque infelizmente tá fora aí não deu para mim lá na torre para poder filmar para vocês né mas eu consegui o nome da pessoa responsável né possivelmente realmente é a pessoa que me passaram não tá mas eu vou tá correndo atrás disso vou tá vendo quem essa pessoa não esquece fica né em relação porque ele não tá pegando cadê a manutenção Bora ver em relação a isso daí para poder voltar a funcionar né a TV digital alguma peça que queimou alguma coisa que precisa ter né então não depender o que que é aí qualquer coisa né a gente joga aqui na internet né a gente faz uma campanha aí compra a peça e manda por lá né mas com certeza acredito que isso é do governo né então o governo tem que mandar né para a cidade para poder estar fazendo sua manutenção ou então é uma manutenção particular né então bora ver em relação a isso aí só sei que não tá pegando e isso daí é muito chato levei hoje o carro ali para poder tá mexendo em algumas coisas na própria um negócio ali e aí garrou bastante e nas ruas deu para ver a quantidade de cachorro que ainda tem todo canto que a gente a gente anda a gente vê cães e aquela situação alguns dos cães né infelizmente tem dono mas tem alguns cães aí que tem dono gente não é não é cachorro de rua não então tem gente que acha que só isso melhorou mais aqui essa luz tá muito forte no meu olho tô meio descabelado aqui mas faço parte então as pessoas que a só que o cachorro tá na rua quer dizer que não tem dono e é cachorro de rua na verdade não é bem assim a situação não beleza muitas vezes o cachorro tá na rua mas ele tem dono e é por isso que a gente tem tomar muito cuidado aqui porque se a gente tem um cachorro levar para castrar ou então pegar e doar pode dar problema então eles são os problemas que infelizmente às vezes impede a gente tirar cachorro da rua tá bom é complicado só especial aqui para a luz da madrugada né sempre aí compartilhando interagindo também rosa faria estamos junto também a patrícia faria rosa faria e patrícia faria é um abraço aí para as duas e que tem o mesmo sobrenome né só especial para todos vocês também aqui é uma pessoa que ainda não colocou o nome na conta mas um salve especial aí para ela é um símbolo vem essa pessoa essa pessoa aqui é um salve especial para você se possível coloque o nome né que aí fica melhor para a gente ver quem é a pessoa se começa com vir não só especial aí pra você beleza e todos vocês que sempre estão aí acompanhando deixando o like né como vocês viram infelizmente poucas pessoas estão recebendo o conteúdo é vir aqui lá na jane também é poucas pessoas estão recebendo conteúdo minha mãe agora mesmo não recebe mais conteúdo do canal da jane então quem puder ir lá fortalecer gente vai lá eu já agradeço muito eu vou deixar ter nos comentários aqui fixo o vídeo atual dela que é sobre pudim tá bom então vai lá comenta interagem dá uma força para ela que a gente final para caramba mas eu não sei o que que tá acontecendo aí porque nem roubou para o algoritmo tá mandando as notificações mais então aí difícil que eu fiz é ruim então quem puder e compartilha compartilhar vai estar ajudando bastante em relação à questão aqui que eu tinha falado toda esquina que a gente vira e te encontra um cachorro e isso aí é muito ruim não faz você sabe que a linha não consegue tentar adianta também para a vissa pereira também para a rosângela olivera tem para o roger e está junto também aqui para a faela e todos vocês que estão acompanhando o canal também o André Santos também a Maria Solange opa e também aqui mais um comentário aqui da Rosa Faria e aí tu já é? vai ver o mesmo aí de coração vocês que estão comentando e estão interagindo quem quiser um salve, comenta aí que em breve eu estou mandando um salve aí para você, coloca aí o nome da sua cidade também, é interessante, tá bom? essa questão mesmo aí dos cachorros na rua gente, isso é um pouco um assunto complicado porque eu estou falando se o cachorro tem dono e você pega o cachorro cara, pode dar problema e em questão de doação aqui na região não está mais fácil doar cachorro como vocês viram aí a gente está aqui mesmo com uma pretinha a Julina e até hoje ninguém quis nem apareceu perguntando sobre a cachorra e a gente infelizmente não quer mais cachorro assim e não é fácil inclusive se fazer um local de acolhimento tem que ver em relação a questão se tem verba para isso mesmo ver com algum deputado alguém consegue alguma emenda de alguma forma ou então tem que ir nos comércios locais é o pessoal que fortalece que apoia e deixa uma caixinha do troco onde as pessoas podem doar o troco e através desse doar o troco pode usar para comprar ração vacina, pagar veterinário manter o local agora se mesmo assim o povo não quiser nem dar o troco aí fica um pouco difícil a situação aí a gente tem que ir para a internet colocar o local público ali na internet para as pessoas poderem ajudar da forma que der quem quiser mandar ração quem quiser mandar alguma coisa suplemento, ajudar uma castração qualquer coisa do tipo aí seria top pra caramba ou então a gente abre tipo ver no banco como é que funciona para abrir uma conta em prol do local aí todo mundo quer ajudar doando já vai diretamente para o local e tem como todo mês baixar um relatório e mostrar quanto que entrou e quanto que foi as despesas então tem como manter isso de uma forma bem tranquila não pode ficar misturando os trens então que aí dá ruim mesmo e aí é aquela questão que a gente acaba tendo que confiar que depois isso não der certo e aí como é que vai fazer para poder manter essa quantidade de cães tem muitas pessoas mesmo que às vezes recolhem muitos cães e depois eles não sabem mais o que fazem por causa que é tanto cachorro que acaba infelizmente ficando bem mais alto do que o que eles estão acostumados e o que realmente eles podem pagar então gente isso é muito triste isso é muito complicado porque tem gente que gosta muito só neste vídeo tem gente que gosta muito dos cachorros e gatos né às vezes pegando muito, muito, muito aí quando assusta a casa já está lotada de cães e gatos né gente aí até então quando tem saúde é uma coisa linda mas quando adoece aí ferrou quando tem doença viral aí ferrou eu sei que esse assunto quando eu falo aqui é o sistema entende que é algo que não é recomendável algo que não é produtivo porque a gente alerta muita coisa do orgânico do real né da vida real coisa que realmente é o fato né então hoje em dia as coisas reais não é difícil uma coisa real assim que realmente é tão valorizada então a gente vai esperar aí amanhã para poder ver como é que faz certinho em relação a questão se eu consigo falar com o responsável das antenas em relação a isso daí da manutenção e dando certo vai ser muito bom porque dessa forma a gente possivelmente a gente vai ter aí o sinal digital novamente nas casas aqui de francisco sabe muito bom né ou então se você está acompanhando sabe aí por exemplo no 0800 em relação a essas questões da tv digital das cidades aí qualquer coisa dá para me cobrar aqui para nós a gente está precisando aí a gente está passando ali na bluto tv né não é não é o canal digital que antes estava pegando aí estava bom demais a conta depois agora não está pegando mais nada e a questão também dos cães uma coisa muito legal uma coisa muito viável mesmo é a gente prestar atenção no comportamento dele né a gente mesmo tem cães aqui que podem ficar de boa com os cães e outros não podem ficar de boa por causa que acabam brigando beleza então a gente tem que tomar muito cuidado durante o manejo e também quando sai de casa os cachorros ficam soltos tem que tomar muito cuidado por isso também que é importante a questão do manejo na casa das pessoas e visar em relação a questão de substituir a questão da corrente por canil né coloca um canil maior e tira o cachorro da corrente e aí que está aqui na cidade mesmo se mais pra frente a gente conseguir entrar nessa questão do lado político que a gente querendo ou não a gente já faz a nossa política mas é uma política privada onde a gente junta na internet e faz alguma coisa a gente doa ração a gente ajuda um cachorro a gente faz uma coisa ou outra então a gente faz uma coisa mais particular não é nada que tem o dedo do órgão público por exemplo a gente mesmo que se vira pra poder estar resolvendo as coisas qualquer coisa mais pra frente enquanto eu estou falando se der certo pra entrar naquele negócio a gente vai ter uma certa verba a mais a gente vai ter como recorrer mais a gente vai ter como cobrar mais e dependendo os voluntários por exemplo vai dar pra poder ajudar bastante inclusive mesmo juntar de vez em quando uma equipe boa e através disso a gente dá um jeito pra sair na rua realmente pra pegar cachorro aí tem que ter também a questão da grade própria existe uma grade própria pra poder pegar cachorro de acordo com o cachorro entra quando o cachorro entra ela desarma e fecha tem que ter também um carro grande pra poder estar recolhendo tem que ter um local também pra poder estar levando tem que ter local de quarentena pra estar separando tem que ter veterinário pra poder dar o laudo da saúde do animal então é uma coisa depende da outra entendeu e também tem o lado mais importante de tudo que é o lado de manter né a saúde manter a higiene manter os cães de barriguinha cheia né então tudo isso daí acaba pesando muito no final das contas quando a gente para pra pensar por isso que a gente precisa de uma força a mais né tem tanto deputado mesmo que apoie a causa certo então poderia avisar um pouco essa questão né e as vezes vai ajudar o local mas ali não dá dinheiro não manda ração logo manda logo o castramóvel aí sim se tem um local para cuidar dos animais só mandar o castramóvel para poder cuidar né e essa avenida mesmo ia colocar as dela por exemplo locais de passagem no meio da grama seria muito bom porque muitas pessoas vai passar de um lado para o outro tem que passar por cima da grama pisando no grama e ter que escorregar e cair inclusive mesmo uma mulher por exemplo que está com carrem de bebê quer atravessar a avenida ela não tem um local seguro para poder estar passada ela tem que ficar na quina daquele canteiro central com carrinho de bebê para atravessar do outro lado se vir um carro fazer uma conversão ela fica ali no meio desse batedor todo então é um pouco perigoso e quando tem ali aquelas passagens logradouro que chama gente acho que logradouro aquelas partes que fica no passeio ali em cima de grama e tal que a pessoa tem uma certa segurança que ele consiga ficar naquele local esperar a carreira passar para depois dar seguimento se é melhor para poder cadeirante passar para os senhores e senhoras de idade que muitas vezes também precisam passar não só pessoas que tem uma certa deficiência ou até mesmo uma certa necessidade especial mas também para a segurança de todos isso daí seria muito viável viável assim é o preço além que os cachorros que estão na rua eles têm que ter uma certa atenção redobrada porque enquanto o cachorro está na rua e tem saúde é muito bom mas a partir do momento que ele está na rua ele é atropelado ou ele adoece ou qualquer coisa do tipo aí o bicho pega tem cachorro aí na rua mesmo o pessoal que faz quimioterapia cuida dos animais na rua mesmo entendeu então não é fácil a situação não é por mim então algumas pessoas davam isso tudo de qualquer jeito não está nem aí a ponte lá embaixo podia ter de um lado e do outro passar dela passar pessoas cães ciclistas cadeirantes não ficar disputando muito com carros e motos além também que abriu o supermercado novo lá embaixo então havia o fluxo de carro e moto e pessoas andando aumentou muito então disputa muito ali a questão daquela ponte né e também a questão aí qualquer coisa até mesmo um assaveiro um assaveiro iria ajudar muito pra fazer alguns trabalhos né um assaveiro iria ajudar muito nisso inclusive eu vou vender o carro gente comprei o carro e não deu pra trás mas vou colocar pra vender o Golfo beleza o sapão aí então quem tiver interesse tem contato nobre beleza que aí eu vou ver qualquer coisa eu vou tentar um assaveiro é uma assaveira tava vendo que eu acho que é muito mais viável eu até no carro mesmo eu fiquei interessado no final automático né eu falei ah eu acho que é bom que vai dar pra poder andar nele e tal e vai dar pra sair do quarto só que aí infelizmente ele não queria não quis andar não quis mexer então não teve tanta serventia pelo que eu queria né então vou ver um carro mais aberto vai ser melhor pra poder mexer com as coisas e também vai ser melhor pra transportar cães né coloca ali atrás mesmo coloca na caixa de transporte grande porque tem muito cachorro aí na rua Manos pra caramba cachorro muito dócil o pessoal aí ajuda bastante cuida né tava o menino Luiz na aventureira hoje tava eu e também aí as unas que trabalham lá né e a Ingrid já teve uma novidade que agora aí né Lu vai ser pai então parabéns ali para o Lu né já chega a criança num pedaço em muito em breve né e isso daí é muito bom além que tem outra novidade também sobre menino vou falar de vocês aí depois depois eu vou falar de vocês aí tem uma novidade tem mais um menino chegando também então se é menino ou menino vamos esperar aí aí o que que acontece tem umas novidade vindo aí e outra coisa que é essa situação eu conversei com ele mesmo lá em relação que são dos cães né e tem até um cachorrinho lá ou é fêmea acho que é fêmea tava lá na porta e ela tá com um buraquinho na coxa aí eu tava olhando aquele machucadinho e pelo visto eu acho que ela ameniza que tem ali mas tem um bichinho ali né aí eles querem passar o apc e tal né por fora aí eles estão explicando ela tem que ser alguma coisa que joga o bicho pra fora né então passei pra ele vai dar um produto lá aqui vai ajudar a mercaderia que pode estar comprando aqui mesmo produto muito bom e tomar que der certo né dando certo joga o bichinho pra fora com certeza vocês conhecem o que que é já usou aqui em casa em cachorro que tava sendo comido vivo por bicho né prontinho fazendo ó vendo no outro ali faço aqui que eu não ver o tempo e isso é muito bom então vou falar com vocês uma coisa muito importante né sobre essa questão mesmo aí dos cães que estão na rua muitos estão se multiplicando e isso daí não é de hoje isso já tem bastante tempo que vem ocorrendo isso alguns infelizmente acabam morrendo nem todos são adotados e de acordo a passar o tempo vai surgindo mais casos do tipo né e isso daí é péssimo a realidade é isso mas faz parte né infelizmente se tá na rua vai acabar uma hora ou outra acontecendo alguma coisa assim né então por isso que tem que recolher mesmo tem que ter pessoas aí pra poder tá abraçando a causa porque não é causa porque não é causa muito grande né essa questão de política mesmo tem algumas pessoas que entendem outras pessoas não né e tem gente que acha que é fácil tem gente que compara sempre o trabalho de fulano o trabalho de ciclano que né isso aquilo aquilo outro não sei o que eu já falei papagaio fala não fala tem gente que é igual papagaio só fala né se for poder levantar a bunda pra fazer uma coisa não levanta então isso aí é doído né fica com raiva que eu falei não mas é a realidade tá bom então qualquer coisa tá entrando as novas pessoas aí qualquer coisa as ideias serão diferentes beleza porque ficar na mesma coisa direto não vai adiantar nada já tem a ter que a gente tá cobrando em relação aos cães esperando alguém resolver isso e ninguém nunca resolveu então aí vai entrar mais quatro anos e vai continuar a mesma coisa então até quando né então bora tentar entrar nesse negócio pra nós mesmo tentar resolver essas situações né isso daí é muito é muito bom que maravilha gente negócio ali deu bom falei que vocês queriam fazer uma vinda do ouro e olha que coisa maravilhosa despencou lá ó despencou bonito ó tá ótimo ótimo ó não vou sair não vou ficar bem bastante que eu acho que ainda vai cair mais então a gente é isso passando aqui apenas pra poder alertar vocês aqui sobre esses acontecimentos né espero que vocês tenham gostado do vídeo que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês que ficaram aqui até agora e não se esqueçam vai lá no canal da Jane tá bom e clica lá no joinha comenta interage pois isso é muito importante tá certo gente fico por aqui e amanhã se Deus quiser a gente vai estar de volta com mais um vídeo pra vocês inclusive quero mostrar os cachorros que hoje não deu tempo de mostrar mas amanhã eu vou estar mostrando os cachorros de boa inclusive também de amanhã pra depois acredito aí que já vai chocar os pintinhos né e eu coloquei a câmera lá e dando certo eu vou estar mostrando pra vocês aí os pintinhos chocando beleza quem nunca viu vai ver amanhã tá certo qualquer coisa dependendo eu tenho de uma live aí vocês veem em tempo real vocês veem em tempo real aí os pintinhos sendo chocados beleza clica no joinha se inscreva no canal e até o próximo vídeo muito obrigado a todos vocês que acompanharam até agora quem acompanhou comenta aí hashtag cães do Brasil tamo junto gente tchau 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 tchau